Vida é alegria Vida é alegria Vida é prazer Vida é luz do dia Vida é vida vadia Vida é o amor Vida é cor e confusão Vida é sonho e paixão Vida é a vida Vida, vida é assim Vida, vida humana Vida, vida é assim Vida, vida é assim Vida, vida humana Vida é alegria Vida, vida é prazer Vida, vida é a luz do dia Vida, vida é vida Vida é o amor Vida é cor e confusão Vida, vida é sonho e paixão Vida é alegria Vida, vida é prazer Vida é a luz do dia Vida, vida vadia Vida, vida é a luz do dia Vida é a luz do dia Vida é a luz do dia Vida, 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 vida é a luz do dia Transcrição e Legendas Pedro Negri